A vez do amor chegou em ti Bom, e agora vem mais babado aqui no Favela Sounds A musa do Juronas, rainha do Tecnobrega, Gabi Amarantos Convida a médica e vencedora do Big Brother Brasil 20, Thelma Assis E o pesquisador Jailson de Souza e Silva Para um papo reto animado e sem papas na língua Sobre representatividade negra, recuperações históricas Ampliação dos espaços de falas negras na TV e em outras esferas E daqui a pouco você assiste aos shows da banda Tuyo no palco É a Vez do Amor E também da Amy, essa princesa maranhense, no palco Favela Sônica Com vocês o Black é a Coroa É com você, Gabi Amarantos A vez do amor chegou em ti Oi minha gente linda, maravilhosa, empoderada do Favela Sounds Eu estou aqui para fazer um papo incrível Um painel, na verdade é um bate-papo gostoso Com os nossos convidados maravilhosos para falar De tantos assuntos que são importantes para a gente O nome do nosso painel é hashtag O Black é a Coroa E por falar em Black, em Coroa Eu vou chamar ela que é médica do bem Influenciadora e campeã do Big Brother Brasil Doutora Thelma, tudo bem com você minha querida? Oi Gabi, prazer imenso falar com você Prazer imenso participar desse painel Tão importante, tão representativo Tá tudo bem, graças a Deus Vai ser uma honra participar aqui dessa conversa Que delícia, honra para nós ter você aqui Obrigada por aceitar nosso convite E também apresentá-lo e convidá-lo para estar conosco Ele que é educador, ativista social E um dos idealizadores do Observatório de Favelas O Jailson de Souza e Silva Tem nome mais brasileiro que esse Jailson, bem-vindo É verdade Obrigado Gabi, prazer É um prazer estar aqui com vocês E acho que essa é a palavra que mais Tá colocada a representatividade negra E é sempre bom quando a gente tem esse tipo de espaço Para o nosso povo, para a nossa socialidade E é muito lindo E eu tenho certeza que a nossa energia aqui Vai fluir belamente Muito bom, tá? Delícia, Jailson Que trabalho lindo que você faz Sou fã, sou fã dos dois, né? E esse espaço é muito importante Porque a gente quer ampliar essas discussões Que só vem crescendo, aquecendo na sociedade Pra gente falar de racismo sim Mas falar também de representatividade De lugar de fara, de cultura negra Tem coisa mais linda do que a nossa cultura E vai ser um bate-papo bem gostoso, tá? Entre a gente Eu vou lançar aqui algumas questões Mas estejam à vontade Pra perguntar entre si Pra perguntar pra mim Enfim, minha gente Vamos falar, vamos conversar E é um papo super livre aqui Queria começar perguntando pra Jailson Um dado que me chamou muita atenção Que a partir de 2015 A nossa população brasileira Começou a se autodeclarar mais como negra E eu queria saber como é que você enxerga, Jailson Esse aumento da população que se autodeclara negra no Brasil Então, Gabi Historicamente A ideologia do embranquecimento, né? E é um processo também de mestiçagem Que muitas vezes confunde as pessoas A gente tem uma questão de mestiçagem no Brasil Em que No campo afetivo 80% de nós, por exemplo Negros, mestiços Somos descendentes de homens brancos Então, as mulheres E sua grande maioria negra E indígenas Foram muitas vezes Estupradas Violentadas Ou foram utilizadas pelos homens brancos Historicamente Nós aprendemos cada vez mais A negar nossa origem negra Nossa origem africana Então, quando há um processo Cada vez maior De consciência De como o racismo funciona no Brasil Como ele está estruturado Nas instituições E como é necessário cada vez mais Trabalhar as instituições E as políticas de ações afirmativas São exemplo disso As pessoas começam Não só A entender A importância De assumir sua negritude Como também A entender Que há possibilidade De ampliar A atividade dessa forma Então Há um crescimento Das políticas públicas Há um crescimento Da consciência racial E mais a visibilidade De pessoas Como vocês duas Que expressam O orgulho De ser negro O orgulho O orgulho De sermos Nossa origem Eu acho que todos Esses processos juntos Contribuem E vão aumentar Muito mais Porque nós somos Muito mais Que 54% E efetivamente Cada vez mais As pessoas vão ter Quando as pessoas Têm essa consciência Você sabe disso muito bem Como a gente aprende A se empoderar Porque a gente transforma O que é considerado Sempre negativo Ser negra Favelada Nordestino Estudante da escola pública O pai trabalhador manual E a gente passa A ter orgulho Da nossa origem Isso ninguém nos tira mais E cada vez Muita crescendo Dessa forma Coisa linda E só para Deixar para a galera Claro que Esse percentual Esse aumento Foi só das pessoas Que se declaram negras Porque a gente tem também Pessoas que se declaram Pardas E muitas pessoas Que são negras Se declaram Pardas Como uma espécie De passabilidade Para também tentar Fugir do racismo Mas o número Só vem aumentando Eu acho que isso A gente tem que comemorar Então, Minha E para você Como é que é ver Esse crescimento Do orgulho Entre os nossos irmãos A gente se declarando Cada vez mais Como pessoas negras Nesse país Ah, eu acho Super importante Nada melhor Do que a gente Se sentir Dentro das nossas raízes Se sentir acolhido Ter orgulho De quem nós somos Ter orgulho Da nossa história História essa Que muitas vezes Foi colocada Para nós Só de uma forma Escravocata Na escola A gente só aprende Que nós fomos escravos Só aquela Aquela Questão De Quando viemos Para cá De Portugal Para cá E nunca contam Para a gente A história da África A nossa ancestralidade Toda a parte Da cultura africana Tanta coisa Bonita Que tem por detrás Também Só mostram Para nós Esse lado De sofrimento De subserviência Então a gente Cresce Aprendendo Muita coisa Que sempre tem Tentam nos passar Essa ideia De ser submissos De se contentar Com pouco De não querer Vencer uma estrutura Então acho que Quando as pessoas Se empoderam A ponto De se assumir De se assumir Não De reconhecer E falar para todo mundo Eu sou negro Eu sou pardo E eu estou aí Para lutar Pelos meus direitos Como todos Eu acho que isso É muito bom Só soma Só soma Nessas pautas E nessas discussões Que a gente tem que abordar Todos os dias Para a gente Historicamente No movimento negro O censo passa a trabalhar Com cinco categorias Quatro cores E uma etnia Que é o branco Que é o pardo O preto E a etnia indígena Mas é importante Destacar Que as condições Sociais Culturais Econômicas Assim Os pardos São muito semelhantes Nós Pardos Nós mistícios Eu falo negro De poca tinta Efetivamente Nós tínhamos as mesmas Condições de escravo Historicamente Nós éramos escravizados Então Essa que não pode Nos dividir entre Pretos e brancos Porque nós somos negros É fundamental E é isso que a gente Tem que ter Cada vez mais clareza Nos Estados Unidos Isso é muito mais colocado Nos Estados Unidos Na estrutura Para eles Uma pessoa que tem Um tataravô Preto É considerada preto Black Aqui no Brasil Tem essa perspectiva Da ideologia Do embranquecimento Então por isso Que é tão fundamental Reconhecer que nós Pretos e pardos Somos negros E que temos Essa identificação E temos que lutar Por políticas Que rompam com privilégio Branco Historicamente Nós temos uma classe Dominante Branca Masculina Enriquecida E heteronormativa E enfrentar Esse grupo social Específico Tem É fundamental E aí A firmação negra É cada vez Mais importante Horríveis Horríveis situações Nossa Fiquei bem arrepiada Com essa tua fala Jailson Porque eu acho Que é super importante A gente estar nesse momento De discutir ainda mais São tantas questões Que nos atravessam O colorismo É uma parada Que a gente fala muito E uma vez Eu assisti Uma palestra No Instagram Da Djamila Com a doutora Alessandra Uma médica Que mora Em algum país Desses na Escandinávia E ela é especializada Em colorismo Acho que a coleção Feminismos Plurais Tem um livro Sobre colorismo Que foi ela Que escreveu E ela falava muito Sobre isso Sobre essa questão Da gota de sangue Que lá nos Estados Unidos Como você falou Se você tem qualquer parentesco Na sua árvore genealógica Com uma pessoa negra Você já é considerada E no Brasil A gente utiliza A questão fenótipo Seu fenotipo E isso é uma parada Que tem uma linha Muito tênue Eu sou de um lugar Na Amazônia Região Norte No Pará A nossa negritude lá É totalmente diferente Da negritude do Nordeste A negritude da Bahia É totalmente diferente Da negritude Do Rio Grande do Sul Então a gente tem Uma diversidade De negritudes Dentro desse país Que é continental Que quanto mais A gente se reconhecer Quanto irmãos Que as questões São as mesmas Eu acho que mais fortalece Então foi super importante Isso que você colocou Eu te agradeço E quero aproveitar Para perguntar Para a Thelminha Que a gente conhece Na Thelma Pela sua história Tudo que a gente Acompanha você A partir do BBB Esse fenômeno lindo E tão importante Que o Brasil Que você virou E vem se tornando Cada vez mais Você falar muito Que Eu queria saber Quando é que foi Esse clique De você entender Que O seu posicionamento Que lutar Por essas questões Eram importantes Você sempre lutou Por essas questões Ou teve um momento Que você foi inserida Nessa luta Como foi esse processo De descoberta Da sua negritude Para você A gente fala muito Quando a gente Debate A questão do racismo Que a nossa existência Já é uma resistência Então no dia a dia A gente acaba Não tem como São várias opressões Tem o fato De ser mulher De ser Negra De ser De vir da periferia Então desde sempre Eu bati de frente Não sempre falando Sobre isso Mas sempre Batendo de frente Com a estrutura mesmo Todas as vezes Que alguém vinha E me falava Não pode Vai por um caminho Mais fácil Não vai por aqui Nossa você quer ser médica Mas medicina É um curso Muito elitizado É um curso Muito difícil Para entrar No vestibular É muito concorrido É muito caro E Eram vários Empecilhos E eu nunca Engoli Nenhum empecilho E nenhum obstáculo Que me foi colocado Eu fiz 15 anos De balé Que é mais um curso Elite Elitista Meninas brancas E Eu fui atrás Das minhas bolsas De estudos Eu acho que Hoje em dia Eu falo muito Da necessidade De oportunidades Oportunidades Que me fizeram Chegar onde eu cheguei Ocupar os espaços Que eu queria ocupar Eu me formei Por Política de incentivo Educacional Eu entrei pela cota Entendeu? Então Eu falo que são A educação Foi uma ferramenta Que transformou A minha vida E que tem O potencial De transformar A vida De muitas pessoas Então essa chavinha Ela virou Há muito tempo Todas as vezes Que as pessoas falavam Não Falavam Por que não? Uma vez Eu estava Visitando Eu já compartilhei Até com os meus seguidores Nas redes sociais A faculdade de medicina Da USP Que acho que é o sonho De muita gente De todo mundo Que cursa medicina Já pensou em cursar Na USP E aí eu fiz Uma visita Guiada lá E aí eu estava Sobre um grupo De meninas Brancas Que estudaram Os melhores colégios De São Paulo E aí elas começaram A discutir entre elas E eu só ouvi Uma falando Não adianta Se você não estudou Num colégio particular E aí começou a citar O colégio A, B, C Não vai conseguir Entrar aqui E aquilo pra mim Num momento Foi um balde De água fria De falar Poxa Eu não estudei No colégio Que elas falaram Então será que Eu não tenho Essa chance mesmo Só que todas as vezes Que eu recebo Esse balde de água fria Que alguém vem Me subestima Que duvida Da minha capacidade Parece que Me impulsiona mais Eu ressurgo Como fênix Pra ir atrás Do que eu quero E aí eu saí de lá Falando É realmente Foi o primeiro momento Que eu enxerguei Falei realmente Talvez Toda a trajetória Que eu tive De educação até aqui Estudando escola pública Principalmente O ensino médio Que ali É um momento crucial Pré-vestibular Talvez tenha uma lacuna Mesmo de educação Que eu tenha recebido Tá faltando muita coisa O meu inglês Era muito ruim Tinha várias coisas Assim Que se fosse comparar Com o que elas receberam De educação E de escola mesmo Tava ali faltando Mas isso não impossibilitava De eu correr atrás Dessa lacuna De eu quebrar Essa lacuna Então foi Em todos esses momentos Gabi Que duvidaram de mim Que aí eu fui E virei a chavinha Pra correr atrás Agora Depois de passar Pelo BBB De ter Visibilidade De ter pessoas Me seguindo Eu consigo olhar Pra trás E perceber Que infelizmente Eu ainda sou Uma exceção Que não basta Só eu Ou mais Algumas centenas De pessoas Conseguirem Cursar universidade Conseguirem Um diploma Conseguirem Ter uma condição Social melhor A gente quer Que essas oportunidades Sejam dadas Pra todo mundo Porque só assim A gente vai vencer Essa estrutura racista Então aí eu acho Que nesse momento Eu, você E todas as outras Pessoas que tem Visibilidade Tem que falar Sobre isso mesmo Pra que as pessoas Cada vez mais Possam buscar Posturas antirracistas E mudanças Nessa estrutura Que é tão cruel Querendo ou não Você já me respondeu Uma outra pergunta Que eu ia fazer Pra ambos Sobre esse lugar Da gente usar As nossas redes sociais A nossa visibilidade Eu acho que toda pessoa Dentro da sua comunidade Em devidas proporções Tem visibilidade E tem esse lugar Pra poder falar Dessas questões Então você já respondeu Que é super importante sim A gente usar E é isso A gente só quer avançar E a gente quer ver Oportunidade pra todo mundo Agora Jailson Eu queria que você Me falasse um pouco Do observatório Das favelas Que está fazendo 20 anos E que faz a diferença Na vida de muita gente No Complexo da Maré Então como é que é Explica pra gente Um pouco do trabalho Se você tem alguma história Inspiradora Principalmente nesses momentos De pandemia Como é que vocês Estão enfrentando A pandemia Conta tudo pra gente Eu queria muito destacar O que a Thelma Traz aqui Sobre esse cara Exceção Como muitas vezes O privilégio branco Da branquitude Transformar pessoas Como nós Que somos ainda Exceções Dentro da estrutura racista Que nós vemos Em forma de acontecer Na meritocracia E isso é perverso Porque efetivamente Como diz Minha querida amiga Suelide Carneiro Nós ainda temos Que ter um esforço Muito maior Uma dedicação Muito maior Algumas características Muito mais singulares Para atingir a coisa Que uma pessoa branca Com menos habilidade Menos esforço Menos disciplina Menos dedicação Tem Isso é perverso Então não existe Meritocracia Quando as estruturas São absolutamente criadas Para reproduzir A desigualdade Então quando nós Criamos o Observatório de Favelas Foi por essa consciência Nós éramos Toais de primeira geração Universitário de primeira geração Favelados Só que a gente Tinha orgulho disso Porque tem muitos Como nós Pessoas faveladas De periferia Que chegam a um lugar De destaque Mas elas esquecem E nós não esquecemos A nossa origem Nossa origem força E nosso desafio fundamental Foi criar um novo modelo Primeiro para olhar a cidade A cidade É sempre aprendida A partir de três elementos Tradicionais Acesso a equipamentos urbanos Acesso a serviços urbanos E ainda Como quem produz Um olhar sobre a cidade São os acadêmicos Brancos São os políticos São os gestores São os meios de comunicação Eximunizados Pela população branca Eles olham para a gente Para a nossa pele Olham para os nossos territórios Olham para os nossos E só vem falta Carência Precariedade Violência Então nosso desafio fundamental É falar A favela É muito mais Do que a ausência Carência A escola pública Onde nós estudamos É muito mais Do que a ausência Carência É muito mais Afetivamente Graças As famílias Graças As esforças As estudantes Graças As esforças As professores Para que cada vez Mais nós temos De ampliar Nosso repertório Nosso tempo e espaço Então o Observatelas Foi criado Para enfrentar Essa exceção A partir de um paradigma De um modelo De olhar para a realidade Que a gente chama Paradigma da potência Das favelas Das periferias Tem que explicar A favela Não é o que ela tem É o que ela tem E o que nós temos Nós temos Capacidade de convivência Nós temos Uma incrível capacidade De usar o espaço público Para ações coletivas Para brincadeiras Para atividades culturais Para a sociabilidade Nós temos Uma imensa capacidade De ter ações solidárias De inventar processos Complexos de vida Quando o Estado E o mercado Não nos atendem Esteja mais uma juventude Criativa E está sendo Massacrada Através de um genocídio Brutal É essa potência Que nós temos que ver Quando a gente olha A favela Idealizar a favela E isso que o Observatório De favelas Trouxe para o Brasil O reconhecimento De que nós temos Essa competência técnica Teórica Epistemológica Metodológica E compromisso Com a vida Por isso que a dimensão Política Para a gente É tão importante Quanto a dimensão Acadêmica Quanto a dimensão Epistemológica E nós temos Vários projetos Que eu posso falar Sobre eles Mas o que mais São dois É a Escola Popular De Comunicação Crítica E o Conexões de Saberes Nossa Jair Que aula Assim Ficaria que horas Ouvindo você falar E só quero Salientar Esse viés Que é tão importante Que a gente tem falado Muito gente Voto em gente preta Vamos votar nos nossos Vamos votar nas mulheres Porque as mulheres Têm feito a diferença No mundo E se a gente For parar um pouquinho Para pensar No legado Que a Olimpíada Deixa para a gente De incentivo ao esporte Também Porque o esporte A cultura O lazer Está diretamente Ligado à periferia A comunidade A favela A gente vê A expressividade Da mulherada Dando show E quero deixar Esse adendo Aqui para a gente Vamos votar Vamos votar em gente negra Vamos votar nos nossos Em gente periférica Porque assim A gente vai conseguir Mais essas políticas Públicas Que a gente tanto sente Que são necessárias Para que a gente Consiga avançar Cada vez mais Agora quero fazer Para ambos Essa pergunta Começando pela Thelminha Que é atendida Até mais Com rede social Vou saber também A opinião do Jailson Mas a gente sabe Que é uma democratização Desse instrumentinho Aqui Para todo mundo Todo mundo tem um celular Todo mundo tem uma conta Na rede social E percebe O aumento Do discurso De ódio E eu queria Thelminha O que você quer falar Como é que você vê Essa força Que o discurso de ódio Vem ganhando Não só no nosso país Mas no mundo Olha, Gabi Como mulher preta Na internet Eu digo que Não é fácil não A gente toma Muita, muita Bordoada Todos os dias Porque tem gente Que acha Que a internet É terra de ninguém E aí Tem muito Hater Disfarçado De racista Eu percebi Isso num primeiro Momento Na verdade Eu percebi Eu vivi Isso sem saber Que estava vivendo Porque Dentro do reality show Eu fui Muito atacada Com injúrias raciais E a minha família Sofreu muito Com isso E ao sair de lá Isso continuou Entendeu? Então é É mais do que ódio É racismo É injúria racial E pra esse tipo de gente Eu entendi Porque aí Houve todo um processo De eu Compreender isso Porque eu era uma pessoa Que eu não tinha Muitos seguidores Nas redes sociais Os que me seguiam Eram os meus amigos Era a minha família Então eu não passava por isso Eu não sofria isso No momento em que Eu me deparo Com as pessoas Me chamando de macaca Nas redes sociais Eu falo Nossa, mas De uma certa forma Não 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 tá doendo em mim Porque eu acho que eu Me fortaleci tanto Ao longo De todos esses empecilhos Que eu fui Me deparando na vida Que Ah, você vai me chamar De macaca E eu Lógico que dói Mas assim Eu não Não vai me destruir Só que aí Eu percebi Que eu Tenho a questão Da representatividade De várias meninas pretas Que me seguem Que vão sim Se sentir mal Vão sim Mexer com a autoestima Vai doer nelas também Entendeu? Essa questão De ser o chamado De macaca A pessoa que você gosta Que você segue Tá sendo ofendida E aí Eu falei Então a gente vai mostrar Para os racistas Como é que se faz E aí eu comecei A processar todo mundo Todo mundo E aí Começou assim O pessoal A entender Pelo menos Nas minhas redes Que internet Não é terra de ninguém Só que Até hoje Eu tenho que Mediar os comentários Assim As minhas redes sociais Só pode comentar Quem me segue Porque provavelmente Quem me segue Porque gosta de mim Porque se eu deixar aberto Vai aumentar muito O número de injúria racial Se o meu nome Vai para alguma outra página Alguma outra mídia Você vai ver Injúria racial Eu acho que isso acontece Com toda mulher preta Da mídia Se você for ver A régua para nós É diferente O cancelamento Para nós É duas vezes pior É como se a gente Não tivesse o direito De errar É como se a gente Tivesse que ser cobrada De algum tipo De posicionamento O tempo todo Sabe Ser comparado O tempo todo E ser subestimado O tempo todo E uma coisa Mais uma coisa Que assim Que me dói É a desvalorização Você tem Criadores de conteúdo Negros Você tem pessoas Maravilhosas Nas redes E quando você vai lá Ver Em questão de seguidor De engajamento Se você pegar Uma pessoa padrão Se você pegar Uma mulher Um homem Como Como já foi dito aqui Que é considerado O padrão O hétero O branco Você vai ver Que ele é muito O trabalho Pode ser o mesmo Mas ele vai ser Muito mais valorizado Se a pessoa Se encaixar Nos padrões Então é isso Acho que a gente Se torna uma voz Para vir aqui E falar Porque é a realidade Entendeu Aí a gente é tido Como militante Como chato Porque é mimimi Mas não é É a realidade Entendeu A gente vê isso Todos os dias Infelizmente E vamos falando Vamos falando Para ver se o povo acorda Eu acho que daqui A dez Vinte Espero que menos Anos A gente vai conseguir Olhar Para a época Aqui Principalmente Especificamente Falando de discurso De ódio Você falou Muito Já falou Outra coisa Que eu queria Falar também Você já respondeu O que é esse Cancelamento É preto Para a pessoa Preta Que é diferente Do que para a pessoa Branca Falando especificamente Do reality Antes que você participou A gente vê que As pessoas negras Que saíram desse reality Tem que ficar lá Se justificando O tempo inteiro Enquanto as pessoas Brancas que participaram Já estão lá Vivendo a sua vida Fazendo as suas Publis E sendo felizes Curtindo todo Esse momento E a gente vê A diferença no tratamento Então eu espero Que daqui a muitos anos A gente vai olhar Para esse momento Agora Para esse momento presente E vai entender Que isso não é mimimi E que nós tivemos A coragem de falar E de expor Porque eu acho Que é super importante A gente expor Os racistas E como que as pessoas Às vezes entendem Essa expressão errada Fogo nos racistas Que é A gente tem que explicar Não Não é para pegar a pessoa Fazer um punhado Tocar fogo nela A gente quer botar fogo No racismo E eu queria saber Jailson A sua opinião Em relação As pessoas Que não são negras Qual é o papel Das pessoas Que não são negras Nessa luta Antirracista Para as pessoas Brancas Para Eu não gosto Dessa palavra Branquitude Mas eu queria Que você falasse Qual é o papel Dessa galera Como é que essa galera Pode nos ajudar Nessa luta Tem duas questões Tem uma fala De uma amiga Que é querida Uma pessoa Que eu respeito Muito Que é a Neca Setúbal Que é uma mulher Branca e privilegiada Ela fala A beleza disso Herdeira do Itadu E ela fala Eu tenho consciência Do meu privilégio E eu tenho que ter Responsabilidade Então o problema É confundir Simplesmente E achar Que tem que odiar As pessoas Que são privilegiadas O desafio É fundamental É a gente Não confundir A estrutura Que as privilegia E reconhecer Que elas São privilegiadas Por essa estrutura A racista E por isso O que não é razoável É essa A consciência Do seu privilégio E isso a gente Tem que estar Apontando o tempo inteiro E ao mesmo tempo Estimulando Cada vez mais Incentivando Essas pessoas Para entrar na luta Pela democracia Em todos os níveis Pela superação Do racismo Do machismo Do fenomenicídio Que é uma vergonha Para esse país Da homofobia Tanta LGBTfobia E tantos absurdos Que a gente tem O nosso desafio É fazer Trazer para o âmbito Da vida pública A generosidade A solidariedade A bondade O amor O compromisso Com o outro A empatia Esse é o nosso desafio Então nós temos Que estimular As pessoas brancas Que cada vez mais Desenvolvam Assim como nós A gente tem que Se romper Com discurso De ativismo Centrado na intolerância Também Nós temos o dever De sermos solidários Nós humanos Porque nós sabemos O horror que é O sofrimento que é Sofrer O ódio A hostilidade A intolerância O racismo recreativo A homofobia recreativa E tanto LGBT LGBT recreativa Quer dizer Essa forma de Eu estou brincando Com você Então é superar Esse tipo de lógica Que as redes sociais Trabalham muito É central Nós temos que apresentar Propósitos objetivos Mas tendo cada vez mais A generosidade A empatia O altruísmo Como elemento central E temos que trazer Cada vez mais As pessoas brancas Para a consciência Sobre seus privilégios E a responsabilidade Em superar Essa urna perversa Ah, muito bom O que você falou Porque eu já quero Pegar um gancho Jair O que você falou Desse racismo recreativo Vou falar especificamente Do racismo Porque o nome Do nosso painel É o Black É a coroa E eu não sei Se você acompanhou Mas eu vi Mas a Thelma Com certeza acompanhou Na última edição Do Big Brother A gente A gente viu Um episódio Com o professor João Luiz Em relação Ao cabelo dele Que foi Muito Repercutiu muito Nas redes sociais Então Thelminha Queria que você falasse Um pouco Dessa passagem Que aconteceu A gente Que está falando Muito sobre o Black Falar um pouquinho Desse poder Que é o Black Para você E como é que você Viu essa passagem Que aconteceu Com o João Bom Vamos lá Falando Rapidinho Da minha relação Com o cabelo Que todo mundo fala Da transição capilar Para mim Eu falo Que foi uma Libertação capilar Porque mais do que Um padrão estético Foi o momento Em que eu Fui lá Nas minhas raízes Mesmo E me conectei E percebi A importância Da gente Entender Que é todo Um contexto Histórico De você Se identificar De você Se reconhecer De você Se autovalorizar Porque a sociedade Te ensina Que nos ensina Que o nosso cabelo É feio Que o volume Do nosso cabelo É feio Que a gente tem Que baixar o volume Que a gente tem Que chapar o cabelo E eu aprendi E eu aprendi Que a gente Tem que se sentir bem Que olhar Para o espelho E se identificar Com aquilo E sentir Prazer E orgulho Do que a gente Está vendo Então para mim Foi uma libertação Na minha edição Cabelo Crespo Que eu me orgulho Dele Que eu cuido Dele Igual as meninas Brancas Também fazem Fiz questão De levar isso E aí quando chegou Nessa edição Nessa última edição Naquele momento Em que houve O comentário Eu senti exatamente Eu senti a dor Do João Naquele momento Tanto que eu fui Para a internet Falar Porque Acontece dessa forma Como Como vocês disseram A questão do racismo Recreativo Num primeiro momento Você fala Nossa mas a pessoa Falou isso mesmo Aí você Muitas vezes Engole Né Engole a seco Aí depois você vai Pensar Raciocinar um pouquinho Mais E você fala Nossa mas ele foi Racista comigo Será que eu vou lá Se que eu volto Para falar Será que eu vou Se eu não vou Todo mundo Que sofre racismo Já passou por uma Situação dessa De engolir um sapo E depois querer ir lá E vomitar na cara Da pessoa Eu senti exatamente A mesma dor Que o João sentiu Naquele momento Fui totalmente Impacta e solidária A dor dele E aí até queria Jogar a pergunta Para vocês também Porque muitas vezes As pessoas querem Justificar As pessoas falam Tanto da importância Das posturas Antirracistas Mas aí elas querem Justificar em 2021 Ah mas foi a minha Criação Ah mas eu não aprendi Isso porque isso é normal Ah porque eu tenho Amigos pretos Ah porque meu avô Era preto Então eu não estou Sendo racista É normal Foi uma brincadeira E aí a tendência Das pessoas É normalizar Tanto que o João Saiu como Mimizento Ele é professor É função dele Então ficar falando Sobre isso O tempo inteiro Sendo que isso É uma coisa Altamente dolorosa Para ele A gente percebeu O quanto foi doloroso Tanto que ele só teve Coragem de falar Em um primeiro momento Com a Camila Que era a amiga dele A pessoa mais próxima dele Porque é assim Eu vou muitas vezes Falar com meu marido Ou com a mãe Com alguém mais próximo Que você compartilha Ali desabafador E assim Enche o saco Você tem que ficar ensinando E a sociedade ainda vem E fala isso Nossa ele não tinha A obrigação de saber Coitado Já teve outras edições Do BBB Que as pessoas Cometeram atrocidades Lá dentro Tiveram falas Extremamente problemáticas As pessoas Não Mas é a vivência Mas nasceu Foi criada no sítio Na fazenda Não tem obrigação De saber Então até queria Perguntar a opinião De vocês sobre isso Também Porque eu acho Que a gente tem Que cada vez A gente vive numa sociedade Que você tem que se perguntar Por que você vai num restaurante Muitas vezes De alto poder aquisitivo E você acha normal Que as pessoas brancas Estão sendo servidas Quando tem pessoa preta Geralmente é porque Tá servindo Eu não acho normal Eu me incomodo Com isso Sempre me incomodei Entendeu Então acho que as pessoas Falam tanto da importância De ter posturas antirracistas Mas na prática No dia a dia Elas normalizam Coisas que pra gente Não cabe mais Ainda mais nos dias Que a gente está vivendo E é isso Eu vou na mesma linha Que você Eu acho que O nosso De desnaturalizar Essas lógicas Racistas Machistas Homofóbicas Tem que ser um esforço pessoal Primeiro Eu como homem brasileiro Tenho que lutar o tempo inteiro Contra o meu machismo Eu posso me dizer Que eu sou um antimachista Porque de fato Toda a estrutura social Não era no passado não Se mantém Numa lógica De reprodução Das referências Machistas Então a gente tem que fazer Uma luta permanente E uma luta Do bom sentido De estar cada vez mais Desnaturalizando Essa estratégia Então o que eu mais busco É o tempo inteiro Tentar perguntar Por que você pensa Como pensa Por que você age Eu trabalhei na UF 27 anos Na faculdade de educação E a minha questão fundamental Esse era o trabalho Que eu vou fazer com todos Eu não quero saber O que você pensa Eu quero saber Por que você pensa assim Eu não quero saber Como você age Eu quero saber Por que você age Essa pessoa possa cada vez mais Se colocar diante Das suas questões Mais profundas Do seu racismo Do seu machismo Do seu cordofobia Nós temos homens brancos Por exemplo Que sofrem hoje De uma forma extraordinária As mulheres negras Se empoderaram muito Felizmente E nós temos cada vez mais De empoderar os homens negros E eu mesmo Libertado Do seu lógico Masculina A gente tem que Uma nova masculinidade Então esse enfrentamento Também nos com mesmo Sim, perfeito E acho que tem muito Essa questão Da interseccionalidade também Da gente entender Que dentro dessa luta Tem questões Que são muito diferentes As pessoas que são Por exemplo Uma mulher negra Sofre duplamente Mas se ela é uma mulher Trans e negra E ela está em outro lugar E se ela é uma mulher Trans e negra Que tem um corpo Fora do padrão Ela está em outro lugar E aí a pessoa Vai acumulando Esses sofrimentos Parece que virou Uma olimpíada De sofrimentos De tantas questões Que se tem para lidar Já trago uma outra questão Que eu acho que a gente Está começando A discutir mais sobre ela Que é sobre Esse racismo geográfico Eu que sou da região norte A negritude Que nós temos Ela é uma negritude Que ainda é muito negligenciada Porque a gente conhece Muito pouco Sobre a negritude do norte Sobre as potências do norte Sobre as periferias do norte Então eu falo muito Que esse êxodo cultural De vir de lá E conseguir chegar no sudeste E romper todas essas barreiras Para fazer uma música Que é diferente Qualquer pessoa que venha do norte Uma passagem aérea Para ir para o norte É duas vezes mais cara Do que ir para um voo Para Nova York Ou para a Europa Então essa falta de acesso Que a gente tem Para conseguir vir de lá Também nos coloca Muito mais atrás Nessa linha De partida Quando a gente discute Esse mito da meritocracia A gente que é do norte A gente vai mais para trás Porque a gente tem Essa dificuldade De ter que chegar aqui Para conseguir ter Essa visibilidade Para levar para os nossos Pelminha Agora me fala uma coisa Eu estava muito curiosa Para saber Como é que foi A sua experiência No Amazonas A gente viveu A gente está começando Talvez A cabeça para fora Ainda tem muito Desse processo pandêmico E ainda temos muitos Vai ter um legado Muito negativo Principalmente para a periferia Para o jovem preto Principalmente para as crianças De escola pública Porque evasão escolar A gente É um fato Fora a fome E essas questões negativas E você foi Para o norte Você foi Naquele momento Crítico da pandemia E como é que foi Essa experiência lá Você como médica Como da saúde O que você viu Lá nesse Brasil Que tão pouco A gente Como brasileiro conhece Ai Gabi Foi um momento Muito difícil Eu falo que Eu fui para lá Fiquei 10 dias Desde que eu saí Do BBB Eu não tinha atuado Como médica Porque eu saí No meio de uma pandemia Foi aquele Turbilhão De informações E coisas Mesmo estando isolada Ainda eu fiquei em casa Fazendo muita coisa Só que eu sempre disse Que se houvesse algum momento Em que eu percebesse Que eu precisaria Voltar a atuar Por... Eu não costumo Nem falar ajuda Porque não é ajuda É a minha profissão Então se chegasse Esse momento Eu iria Sem titubear E foi o que eu fiz A gente estava envolvido Em comprar oxigênio Impactou muitas pessoas Porque antes A gente estava Naquele grupo De risco Das pessoas idosas Com mais comorbidades E lá em Manaus Eu vi paciente De 18 anos Perdendo a vida Por... Consequência De tudo Que foi feito De tudo Que foi De tudo Que não foi feito Na verdade Não foi feito Então foi Acho que um dos momentos Mais assim Difíceis Da minha profissão Eu tenho 10 anos De formada Que é o colapso É o colapso Da saúde pública Que faltava tudo Faltava leito Ver paciente Desocupando leito De UTI Não pra ir pra enfermaria A minoria Ia pra enfermaria A maioria Infelizmente Desocupava leito Em óbito Então foi muito impactante Foi impactante Também ver A força A resiliência Dos profissionais De saúde A gente já tem Esse costume De se dar força Ali no ambiente Que costuma ser pesado Mas o ambiente De UTI Já é um ambiente Delicado Mas daquele jeito Eu nunca tinha visto Assim Muito, muito difícil E eu acho que é isso Acho que serve como Infelizmente A gente vai ter que levar Como aprendizado De toda situação difícil A gente tem que tirar A aprendizado De que De valorizar Nossa saúde De saber que A gente tem que se cuidar Saber que a gente tem que Ouvir as autoridades Em saúde pública E que a gente tem Muito que aprender Ainda De não ser egoísta De que a gente Precisa sim Respeitar Medidas coletivas Dentro da sociedade Como por exemplo A vacinação Não cabe negacionismo Não cabe um monte De coisa que a gente vê Pessoas fazendo E que acabam Prejudicando o coletivo E Gerando cicatrizes Em famílias Que infelizmente Vão ficar pra sempre Sem falar em todo o pós Gabi Como você falou A covid A pandemia Se Deus quiser Vai acabar Mas o impacto Na saúde mental Das pessoas De pessoas que Não só a covid Mas deixaram De diagnosticar doença Que as doenças Não deixaram de existir As doenças crônicas Não deixaram de existir Elas deixaram de ser Diagnosticadas Câncer Vários tipos de câncer Que foram Subdiagnosticados Que não foram Diagnosticados Então a gente tem Um impacto Pra saúde pública Imensa Imenso Nos próximos anos E a gente vai ter Que lidar com isso A sociedade vai ter Que lidar com isso E a gente sabe Que infelizmente Sempre pesa Pro lado da desigualdade Sempre pesa Pra essa população Que Que tá mais exposta A gente sabe disso Meus queridos Pra encerrar Quero fazer uma pergunta Sobre Toda essa luta De um modo geral Do movimento negro Dessa questão Da pandemia Do enfrentamento Da pandemia Enquanto pessoas Periféricas De favela Vocês percebem Que temos algum avanço O que vocês esperam Do amanhã Jailson Começando com você Então Gabi Eu acho que Eu acho que Uma das grandes Coisas que me alegrem Nesse processo Trágico que a gente Viu Justamente a força Demonstrada Pela população Das periferias Dessa favela Porque eu acho Que a gente Não semente É uma questão De nação Foi um processo Genocida Estabelecido E acho que O que a resposta Que foi dada Foi exatamente Os jovens da periferia Criando mecanismos De solidariedade Várias organizações Trabalhando muito Com a política De comunicação Mas cada vez mais Criando mecanismos O processo De enfrentamento Dessa pandemia Nos periferia Foi um absurdo Então quer dizer A Maré É uma favela Com 140 mil Pessoas De três pessoas Em cada domicílio Que são muito pequenas Qual é o que deveria ter Ali de prevenção É você Fazer um isolamento Comunitário E não domiciliar Mas como se pensa Que a cabeça Da classe média E a classe média Não tem experiência De domicílio Só vive do seu domicílio Se propôs Um isolamento Domiciliar Para pessoas Que não podiam fazer Ou porque tinham Que trabalhar Ou porque precisavam Circular Ou porque iam ter Uma série de necessidades Quando a prefeitura Dizer Um processo De isolamento Comunitário Com testagens E com processo De atendimento Na Maré A rede da Maré Liderou um processo Com outras organizações Extraordinárias Em parceria Com a Constituição Pública Absolutamente Engajada E comprometida A Maré Essa semana Assinou 36 mil pessoas Foi a única favela Do Brasil Que vacinou Todas as pessoas Que quiseram Foram vacinar Na Maré Para organizações Locais Então me parece Que essa resposta Que a sociedade Dá É mostrar Que a gente Pode se mobilizar Que a gente Pode lutar Que a gente Pode ajudar As pessoas Criando mecanismos Da heredade Então Quando eu falo Que o rei Traz o ódio Traz a intolerância A hostilidade Para a vida pública A pandemia Demonstrou também Que é possível Ter muita solidariedade Muito cooperação Muito capacidade De empatia E de altruísmo Eu acho que é isso Que está o legado Nós precisamos avançar Como sociedade brasileira Nessa perspectiva De uma democracia Humana De fato A gente tem que Defender a democracia Contra o golpismo Mas também defender Os valores fundamentais Da nossa humanidade Eu acho que é esse Que é o meio Dessa tragédia Da pandemia E você, Thelma? Eu acho que Eu super concordo Eu acho que Primeiro a gente Tem que olhar O que teve aí De impacto Como falei Tanto na saúde Quanto na educação Muitas crianças Ficaram em casa Ah, tem que estudar Online Mas será que Todas tiveram acesso? Será que todas Receberam a mesma Qualidade nesse período? Então são muitas Questões Que a gente vai Ter que Pensar E poder Correr atrás Desse prejuízo Todo Eu acho que Uma coisa Que a gente tem Que pontuar É a solidariedade Ao mesmo Da sociedade Como um todo Eu vi muita gente Tentando se ajudar O Jailson Estava comentando Eu também Uma vez Conversei Com o Celso Ataíde Da Central Única Das Favelas E ele falou Que num primeiro Momento Foi uma verdadeira Omissão Do ponto de vista De política Pública Foi a comunidade Ali que teve Que se organizar Para receber Máxica Com gel Para poder Se proteger Então eu acho Que A gente tem Que sempre Se blindar Para que Caso a gente Sofra Novas crises sanitárias Eu espero Que não E o que a gente Tiver que passar Que a gente Saiba Com quem a gente Pode contar Saber que existe Solidariedade No coração De muita gente Dá uma esperança Dá uma luz Assim A gente enxerga Uma luz No fim do túnel E eu acho Que saber votar Como você falou Votar Nas pessoas Que nos representam E saber votar Porque Nos momentos De crise Seja econômica Seja social Seja sanitária Como a gente viveu A gente precisa Ter representantes Que dêem conta Do recado Em nosso benefício Gente É isso Acho que o maior Recado desse papo É esse Meus queridos Eu quero agradecer Muito a presença De vocês Nossa Que aula Vivência Tudo É muito importante A gente Potencializar Eu aprendi muito Com vocês hoje E queria que vocês Tivessem as considerações Finais Se despedissem E fiquem à vontade Pode começar Já isso É primeiro Agradecer muito Porque Gabi E Thelma Vocês são pessoas Muito inspiradoras Eu estou muito feliz De estar no Mediçoas tão Fantásticas E que a gente Possa Mais estar olhando Para esse jovem Que está nos vendo Que a gente possa Ter passado para ele Nesse momento Palavras de esperança Ansiedade De potência De luta Porque nada é fácil Para a gente Mas é lindo Quando se avança É lindo Quando a gente consegue Ter orgulho Da nossa trajetória Da nossa família Da nossa história Da nossa ancestralidade E queremos cada vez Mais difundir A potência Que ela representa A potência Que ela representa Nessa sociedade Que é racista Assim Que é homofóbica Assim Que é machista Mas que também Está repleto De um cheio De solidariedade Como a Thelma falou Cheio de esforço Para se tornar Outros melhores Então Isso é que vai Cada vez mais Recuperar a educação Recuperar a saúde Recuperar a cultura O meio ambiente Sei que a da Amazônia Sabe o que representa Esse governo Então que a gente Possa estar cada vez mais Fortalecido Por essa Uma agenda negra Uma agenda periférica Que possa cada vez mais Ser representado Por políticos Por mulheres E homens negros Capazes cada vez mais A defesa Da nossa democracia E seu fortalecimento Então grato E que a gente Siga se alimentando Com essa energia linda E todos Também Nossos orixás Oxe Thelminha Gabi Você é uma inspiração Uma baita representatividade Para todas nós Sua fã E eu me sinto Como eu disse No começo Extremamente honrada De estar aqui Falando Para as pessoas Jovens E é o que eu falo Eu não gosto de falar Que eu sou inspiração não Mas que Eu sirva de incentivo Sabe Para que as pessoas Não desistam Dos sonhos Como já Wilson falou Para a gente Parece que tudo É mais difícil Mas aos poucos A gente vai conseguir Se Deus quiser mudar Essa sociedade Que é tão machista Que é tão racista Que é tão misógina Que é tão homofóbica LGBTQIA Mais fóbica E a gente vai Quem sabe Ter um dia Uma sociedade Mais justa Não desistam Dos sonhos De vocês Usem a educação Como uma grande ferramenta Uma aliada Para vocês Para que a gente Vá ocupando Todos os espaços E falando Cada vez mais E é isso Foi um prazer Participar Bom Minha gente É isso Eu também Estou muito Inspirada Por essas falas Negras Potentes Convivência A gente A gente A gente Sai daqui Com o coração Cheio de esperança Entendendo A nossa responsabilidade Os nossos compromissos E com certeza Tanto a fala Do Jair Quanto da Telminha Vão ecoar Aqui dentro Da cabeça Da gente A gente Vai poder Transformar Todo esse Aprendizado Em semente Agradecer Mais uma vez Você que está Assistindo a gente Foi uma delícia Esse papo Esse festival Também é tipo O nosso Favela Sounds Com esse tema Super importante A gente só não Falou de Black Não só Que o nosso Black É uma coroa Mas que a gente Tem essa coroa Imaginária Que os nossos ancestrais Colocaram Na cabeça da gente Que a gente Possa brilhar Muito por aí Porque eu acredito Na potência E na força Da nossa ancestralidade O Afro É o futuro Valeu gente Grande beijo Tchau, tchau A vez do amor Chegou Enfim